Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia as meninas. Estas são as meninas. Cristo ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Que esta água nos recorde o nosso batismo em Cristo que nos salvou. com a sua morte e ressurreição. Amém. Senhor Jesus, abençoai esta casa e concedei a esta família por esta visita pascal o dom da paz e da alegria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e de sempre. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças ao Senhor. Graças a Deus. Obrigada. Não quero comer nada? Não, para já não. Vocês querem? Não. Não? Obrigado. E as amendoiminhas. Tá, obrigado. Um copo de água, se faz favor. Um copo de água? Frasquinha ou natural? Natural. Natural. Ali hoje vai ser com brilho. É, e quente. Vai ser louco. Levo e vou chupando. E eu já que os bols. Fez bols feio. Esta semana foi duas vezes lá ao consultório e eu estava de férias. Não é férias, não. Eu, senhora, também. Tá, porque ele já morreu, já abriu a ti, não meia, estava mais ocupado. Mas está com o meu banho? Agora está bem terça-feira. O resto, bom domingo. Obrigada. Tá, e boa viagem. Olá, cigarro. Ora, eu gosto das campanhas a tocar, que os meus netos logo têm que ver isto. Quê é que o�n? Pease. Fui, pai, 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 pai. O que é da jovenha? Aqui, mãe. Ô jovenha, agora vai comer qualquer coisa.